E olha, chegamos aqui no bar Com certeza cara, falou em MPB, falou em samba, falou em música brasileira, em Curitiba, falou no bar do celular Não é à toa que a gente tá aí, vou fazer sete anos de bar, né cara, sempre cheio e sempre tocando só esse tipo de música Começamos tocando MPB, a gente mantém o MPB, o samba, samba rock e sempre música brasileira de altíssima qualidade, né cara Olha, eu quando venho aqui, além do atendimento da qualidade que tem no bar do celular, eu fico admirado de ver o jambo tocando aquele violão É, sensacional Então foi, não é à toa que o bar vai fazer sete anos e sempre cheio Por quê? Foi o que a gente falou, cara Bandas sensacionais, música de altíssima qualidade Músicos assim ó, músicos assim ó, de renome nacional Músicos consagrados na noite de Curitibana e até fora de Curitiba Outro fator, atendimento familiar, né cara, quem trabalha aqui sou eu, meu pai, minha mãe, ainda tenho telefone, meu irmão, meus primos É, literalmente familiar, você vai sentir, a gente faz questão que se sinta em casa, se sinta bem aqui É, e cerveja sempre gelada, né cara É, cerveja garrafa, copinha americana Cara, cerveja garrafa, sempre gelada, copinha americana pra não esquentar, música de primeira, né Você falou do jambo, sensacional, toca com grandes músicos, hoje com o Beto Dias na guitarra Fora o jambo, temos o Troy, cara Troy, músico sensacional, músico, compositor, escreve música agora pra cinema, pra teatro O cara tem três CDs, tem DVD Então é, qualidade musical aqui, música brasileira é sensacional Pode vir, se vai se arrepender, vai ver a melhor música brasileira do Brasil aqui no quarto celular Cara, o que eu gostei, você na balada assistiu, uma vez por mês, cara, vira uma escola de samba aqui no bar do celular, né Verdade, isso é uma coisa que a gente gosta de verdade, a gente faz de coração Porque um domingo por mês, a gente tem uma genuína, uma bateria de escola de samba de verdade, completa Cara, isso aqui chega a tremer Puxador e tudo mais, né Puxador, cavaco, surdo, caixa, muitos tamborins Isso aqui, a gente, até que o palco ficou pequeno, a gente chega a usar parte do bar pra bateria É contagiante, é uma energia super legal Um domingo por mês Vamos ter agora em setembro, dia 12 de setembro Próximo domingo que vai ter uma bateria aqui no bar do celular Não perca, um domingo sensacional Vamos falar mais da parte do teatro Que também faz parte aqui do bar do celular, né Faz parte da história do bar do celular, né A gente nasceu numa peça de teatro Continuamos fazendo peça no teatro, no Flamengo Multinegro, periodicamente Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses E toda quinta-feira, aqui no palco do bar do celular Uma peça super divertida e engraçada A gente ficou três anos com uma peça chamada Amigos de Quinta E agora, dia 12 de agosto, estreamos uma outra peça chamada Ah, se meu táxi falasse Que conta a história do taxista Muito legal Isso vai dar muita risada Peça eu não vi ainda Tem que vir ver Quinta-feira eu tô aqui pra assistir Venha ver Peça divertida, vai dar muita risada E depois da peça, um super show com o Troy Vamos ver o seguinte Convita feito Quinta-feira, peça nova Sexto, sábado, na hora da música E dia setembro Doce de setembro Doce de setembro Escola de samba É isso aí, pessoal E mais um lembrete que eu queria fazer Você que tá fazendo despedida Festa, casamento, aniversário, batismo Seu aniversário Faça no bar do celular Promoções especiais sempre É só ligar lá e a gente vai te dizer qual é a promoção Mas com certeza vale a pena fazer aqui Música 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 Música